Instituto Edésio Passos Cidadania, Democracia e Liberdade Náutra, eu queria agradecer então a presença de você no lançamento do Instituto e a primeira pergunta que eu queria fazer era sobre a sua relação, a sua vivência com o Edésio Bom, primeiro a relação, a distância no início de admiração, de reverência porque como estudante recém chegado em Curitiba e logo em seguida participando do movimento estudantil contra a ditadura na verdade Edésio significava aquela figura da luta, da resistência, da coragem cívica preso político, enfim para nós tinha um sentido muito forte e eu tinha uma espécie assim de gosto de um dia me aproximar mais para conhecer mais o ser humano, as ideias, essa sua história, a trajetória e quis a aventura da vida que fomos ter relações mais próximas na militância política na militância dos movimentos sociais, contra a caristia, no movimento pela anistia pela recuperação inclusive dos direitos políticos em outras palavras foi muito significativo esse processo de aproximação e aí a aventura da vida teve mais dois desdobramentos que foi o fato de repente possibilitar relações familiares porque acaba tendo o casamento da minha filha Tatiana com o André Passos mas o mais importante se deu ao final porque nesses últimos tempos nós tivemos 14 anos de convivência praticamente diária e ele sempre foi inspirador tive e tenho o Edésio como um mestre da militância, da coragem, da disciplina, da coerência é daqueles seres que são imprescindíveis e por isso o Instituto na verdade faz um coroamento porque pereniza isso tudo e ele cria espaços que são espaços fundamentais no mundo que vivemos num Brasil que estamos aí em época até de situações muito às vezes preocupantes são tempos na verdade obtusos então esse espaço também tem esse significado de ser pedagogicamente instigador da cidadania individual e coletiva da democracia no sentido mais profundo inclusive de alta intensidade no sentido de comproter também a questão da própria liberdade mas com fraternidade por isso eu fico muito feliz de ter participado primeiro nessa convivência com o Edésio Passos segundo de agora estar presente nessa perenização no Instituto e o único desejo é que ele tenha longa vida o Instituto que seja realmente um espaço extraordinário de convivência, mas também de espaço porta-voz desses valores, conceitos desses componentes decisivos no sentido profundo das nossas lutas, das nossas vidas eu acredito muito que a gente apenas muda de trincheira mas a luta continua eu acho que ele está muito agradecido dessa trincheira que se constrói você praticamente já respondeu a minha segunda pergunta que era sobre a importância da criação do Instituto mas eu acho que você falou bem já está bem, mas eu diria assim a riqueza do Instituto também porque o que mais precisamos hoje no mundo de redes no mundo em que na verdade nós estamos nessa extraordinária revolução dos fenômenos mediáticos porque o Instituto também por ser esse componente online por ter esse aspecto também muito mais orgânico ele tem uma outra função extraordinária como é que as redes cada vez mais sejam ferramentas de construção e não apenas de exibicionismo, de narcisismo e de, às vezes, coisas muito fúteis e até de exacerbação, muitas vezes, da intolerância do ódio, do desencontro um instituto como esse, portanto, ele também fertiliza esse componente riquíssimo da revolução da internet por isso ele tem que ter vida orgânica tem que ser permanentemente produtor multiplicador em movimento Tá bom, obrigada Obrigado Instituto Edésio Passos Cidadania Democracia e Liberdade